Nesse vídeo a gente vai falar sobre inteligência emocional. Essa é uma das e, se não for a principal habilidade que você precisa desenvolver para deslanchar a sua carreira no mercado financeiro. Vamos falar sobre inteligência emocional sem choro. Bora! A gente vem falando ao longo dos últimos vídeos sobre habilidades que você precisa desenvolver no mercado financeiro para ir bem, para conseguir o melhor emprego, para conseguir a melhor promoção, para se tornar gerente, superintendente, seja lá o que for. E hoje a gente vai falar sobre habilidade de inteligência emocional. Como eu falei no comecinho, essa é uma das principais habilidades, ou para melhor dizer, a principal habilidade que você precisa desenvolver. E infelizmente, infelizmente, ninguém ensina isso na escola. E aí, por que ninguém ensina isso na escola? Os nossos pais não aprenderam. E por que eles não aprenderam? Eles não ensinaram para a gente. E ter inteligência emocional é saber lidar com as nossas emoções. Porque deixa eu contar uma coisa que talvez você não saiba. A vida no mercado financeiro não vai ser nem um pouquinho fácil para você. Se você está achando que vai trabalhar das 10 às 4, no ar-condicionado, recebendo o PLR, blá, 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 esquece, isso aí não funciona. Aliás, se tiver alguém assistindo esse vídeo, já conta aqui as verdades, aqui nos comentários, tá bom? A vida não é esse mar de rosas, não. E no mercado financeiro não é tão simples assim. Não é o alá Alice no País das Maravilhas, não. Você será cobrado, você será pressionado. Entenda, você está lidando com a parte do corpo do ser humano que mais dói o bolso dele. Então, você vai ser pressionado pelo teu chefe. Você vai ser pressionado pelos seus pares. Você vai ser pressionado pelos seus subordinados, se você tiver. E você vai ser pressionado pelo seu cliente. Porque o cliente vai sempre olhar pra você com um olhar de desconfiado. O que esse cara está fazendo com o meu dinheiro? Então, a vida não é fácil. E ter habilidade emocional é você conseguir lidar com toda essa pressão e sair inteiro dela. Sabe? Porque, de fato, trabalhar no mercado financeiro, ao final do dia você está sugado. Então, às vezes, você vai ter de lidar com um chefe que não tem tanta habilidade emocional assim. E esse chefe não tem também habilidade de comunicação. E esse chefe vai gritar com você. E se você não tiver habilidade emocional, você vai achar que o problema está com você. Mas o problema não está com você. Porque se o cara grita, o problema está com ele. Não está com você. Ele não sabe se comunicar. Ele não sabe ser gestor. Beleza? Então, você precisa entender que você não tem controle sobre o comportamento das pessoas à sua volta. E que, por isso, as pessoas à sua volta não vão se comportar como você espera. E aí você pode ter algumas surpresinhas desagradáveis. Você vai sofrer pressão. Você vai receber cantada. Você vai receber um monte de coisa. E você precisa entender que tudo isso que acontece à sua volta não é problema seu. É problema de quem está se comportando errado. E você precisa ter a inteligência emocional, o comportamento adequado para saber colocar as pessoas nos seus devidos lugares com o devido respeito. Por exemplo, se você for o teu chefe, você não vai querer gritar com ele e mandar ele caçar o que fazer. Mas você consegue colocar ele no lugarzinho dele. E mais importante, não absorver tudo o que acontece no seu ambiente, achando que a culpa é sua. E falar, ai meu Deus do céu, a culpa é minha. Meu chefe não gosta de mim. Meu funcionário não gosta de mim. Meu cliente. Não, o problema não é você. O problema é como que você lida com a reação das outras pessoas. É mais ou menos assim, aquilo que você que está me vendo pensa sobre mim, não é problema meu não. É problema seu. E é assim que você precisa se comportar lá no seu dia a dia. Porque se você tiver essa habilidade emocional, você acaba não trazendo problemas do banco para casa. Se você não tiver habilidade emocional, sabe o que vai acontecer? Você vai ter problema com o chefe. Aí você vai trazer para casa e vai descontar na parte mais frágil da relação, que é teu filho. Que não tem nada a ver com a história. Sacou? Então, eu estou querendo trazer para você que você precisa conhecer mais das suas emoções. E entender que você assume o controle apenas das suas emoções. Do seu comportamento. O meio onde você está inserido, que vai afetar você, tem que ser bate e volta. Bate e volta. Porque senão você fica doente. Senão você tem síndrome do pânico. Infelizmente, deixa eu te contar um segredo. Infelizmente, os bancos têm muitos funcionários que foram e estão afastados por problemas psicológicos. Síndrome do pânico e etc. É culpa dessas pessoas? Claro que não, tá? Eu entendo que essas pessoas, por alguma razão, não conseguiram lidar com a pressão. E está tudo bem. Não tem nada de errado. Você não tem que se culpar. Ai, eu sou um fracassado. Não. O que acontece é o seguinte. Você precisa conhecer as suas habilidades. Conhecer você, como eu já falei em outros vídeos. Saber comunicar para que você não fique exposto a um ambiente que está te fazendo mal, criatura. Tá bom? Então, este que é o ponto. Você precisa desenvolver a inteligência emocional, junto com a inteligência emocional, a resiliência. Resiliência, a gente usa uma analogia bem simples. É igual a palmeira, que é desse tamanho assim. E aí vem o vento e derruba ela lá no chão e ela volta. Ou seja, resiliência é a habilidade que você tem de, mesmo em situações adversas, permanecer firme. Permanecer ali, ó. Centrado naquilo que você está fazendo, focado naquilo que você está fazendo. Não deixar, por exemplo, que um dia que você não vendeu nada, que você não teve um bom desempenho, que você recebeu o não do cliente, o não do gestor, afete todo o resto do seu mês. Opa, peraí, hoje o meu gestor me deu não, o meu cliente falou não, mas peraí, amanhã é outro dia, amanhã eu estou inteiro e amanhã eu vou receber dois sim. Seja do cliente, do gestor, de qualquer coisa. Se você consegue desenvolver a sua inteligência emocional, você vai conseguir não só galgar melhores cargos e melhores posições no mercado financeiro, que sim é importante, mas mais do que isso. Você vai melhorar a sua relação pessoal consigo mesmo e com o meio onde você está inserido. Com o seu cônjuge, com o crush, com os filhos, com a mãe, com o pai. Então você se torna um melhor profissional, um melhor pai, um melhor filho, um melhor qualquer coisa. Lembrando que a gente está sempre em evolução, você nunca vai alcançar a perfeição. Mas pense o seguinte, o que você, nobre gafanhoto que está me vendo hoje, pode fazer hoje, neste dia, para que você seja só um pouquinho melhor do que ontem? É só isso que você precisa, e assim um pouquinho a cada dia. E aí se você sabe onde você quer chegar, se você já sabe quais são as suas principais habilidades, suas principais competências, se você sabe vender, se você sabe se comunicar, se você tem inteligência emocional, ah, meu amigo, o mercado financeiro vai ficar pequeno para você, sacou? Então, essa é mais uma dica aqui que a gente está dando para compartilhar com você insights que são importantes para o desenvolvimento da sua carreira no mercado financeiro. E eu, Thiago, preciso saber se você está gostando desse tipo de vídeo, porque se você estiver gostando, a gente vai produzir mais vídeos com essa pegada, com uma pegada mais de carreira, voltada para o seu desenvolvimento profissional. Se fizer sentido, se você estiver gostando, deixa aqui um gostei, porque com base nessas reações a gente vai voltar a gravar vídeos. Fechou? A gente se vê no próximo vídeo, um abraço, tchau! Tchau! Tchau!